A CIDADE NO BRASIL O que é o Padrinho? 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 É, é o melhor que eu sei. Tá lá o Vovó Alegria, atravessando a rua calma e tranquilamente. É o rei bem brasileiro, médico, meu povo! Veja você ali, que ele fica no estádio semi-cambaleante, ali o Vovó Rayovac, levou uma descarga de um Humphug Millions Volts, olha ali, parece que o Belchior ali tá meio embriagado, ele engoliu uma andorinha albina, ó o bigodo, tio, que beleza! Mas repare uma coisa nesse vídeo, escute esse som após o raio, ouviu? Você, Zé Graça Master, se lembra disso e isso? Repare. Ajuda aqui, ela falou. Você detectou de onde vem isso? Do lado, Pederneiras. Aqui, por exemplo, tem... Ai, ai, ai. Aqui, cadê? Caraca, ajuda aqui! É, Zé Graças Master, Zé Grace Setis, está na mão de vocês. Postem nos comentários, provas e ou teorias sobre se esse vídeo é real ou fake. O vovô Rayovac é real? Se sim, comente e mostre sua sapiência para todo o Brasil e para o mundo, mini-meninho! O não menos importante Inventor do Vellet Do Grey Pellet Lazier Martins Participou do áudio Do vídeo do vovô Rayovac Meu povo E nesse mesmo pique Clique em mostrar Da cat baionese E inscreva-se No canal do Zagra K3 Veja o assalto da PSN Clicando no vídeo E também O furo de reportagem Que se agraçadeu Na CNN Na Fox News Na BBC World Fucking News A morte de Bin Laden A verdade verdadeira Menininho Eu sou a sapiência Do guru do Himalaia Eu sou a sapiência